Lá vem a banda do Rascol carro do bombeiro ambulância e a viz 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 tan viz 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 an viz 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 o prefeito lago no So for the city it is, next to the mayor there. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Naciona. Tchau, tchau. Tchau, Tanna. Tchau, tchau. Re tutorada. Essa foi a professora do ano. The best tutor da gente. Vamos lá. Esses são os carros que vão para Afeganistão para a guerra. Lá vem a princesa. Olha, olha a carne. Miss Sparta 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 Miss Sparta